Fala pessoal, belezinha? Hoje eu estou aqui trazendo pra vocês 10 curiosidades sobre o Viterê de Fred. Se mais vocês gostaram, deixa o like e se inscreva no canal, porque essas curiosidades dão um trabalho. Bom, mas é isso, bora lá! Tem uma pequena chance de quando você começa o jogo, ou você termina uma noite, pode aparecer uma imagem sem olhos do Viterê de Fred, que é chamada de Sim, é ex-Viterê de Fred, que traduzido fica Viterê de Fred sem os seus olhos. O Viterê de Fred tem uma variação que é o Shadow do Fred. O Viterê de Fred é o Omnitronic do FNAF 2, com mais variações no jogo, que são Toy Fred, Viterê de Golden Fred, é por fim Sheldon Fred. Eu não sei se vocês repararam, mas quando o Viterê de Fred está na câmera de festa 3, ele parece muito com a sua versão do FNAF 1, quando está perto da porta. Se o Viterê de Fred estiver no corredor, junto com o Viterê de Fox, provavelmente só vai aparecer o Viterê de Fred, por causa do seu tamanho que quase, chega a bater no teto. Existe um meme do Viterê de Fred dele pegando, o seu ventilador, porque ele está com muito calor, onde que mostrava o Viterê de Fred, parecendo que iria, pegar o ventilador. Uma coisa interessante, que faz o Viterê de Fred, ser bem parecido com o Fred do FNAF 1, é que já que ele fica perto do banheiro feminino, igual ao Fred do FNAF 1, que também ficava escondido no banheiro feminino. O Viterê de Fred é um dos animatronics, que não aparece no dudo de ventilação. O Viterê de Fred é o único animatronic que aparece na tela de Game Over. O Viterê de Fred é bem parecido com o Fred do FNAF 1, no quesito de velocidade, que nas primeiras noites, quando ele vai se mover, ele é bem lento para chegar na sua sala, e com o decorrer das noites, ele vai ficando mais rápido. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e se inscreva no canal. Tchau!